Agora os dois, ó DJ! S� este as tantas Presta atenção que a transformação ela vem... ela vem também no meu íntimo Tá se transformando já E aí olá galerinha do youtube tudo bem hoje aqui na catedral estou com a minha parceira a andréa ela vai ajudar a gente vai fazer mímica vai fazer dança do tiktok se liga aí que está bem da hora valeu aí pessoal tudo bom com vocês hoje estamos aqui com a andréa ebreu nossa convidada especial acompanha aí andréa tem alguma coisa para falar para nós não só que hoje eu tô com a macaca eu tô com a macaca não mexeu comigo boa tarde família tudo bom opa tudo tranquilo alto em gel aí está um metro de distância e aí eu falei a minha casa está caindo ela pode mesmo a família ela pode mesmo a família é uma galera mas eu não sou da família então eu vou ficar longe um metro e dez eu vou tomar um pouquinho para perto aí beleza gente da família pode né família pode aí tudo é de uma família só olha gente é o seguinte eu vou tomar e ser mais engraçado não tá valendo tá agora os dois ó x ombro para cima elas são o sonho ela que não vai dançar vai cantar para nós foi lá é pra ser ela é a ver O entorval! Cadê elas? É muito empolgado, né, velho? O espaço! Ah, não, 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 não. O espaço, conheço ela no fundo. Vocês conhecem a mão na mão? O apalente do desenho. Olha lá, a minha mão! Ai, não, 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 não! Ih, logo passou aqui pra caminhar! André, André, olha lá a mão! Olha lá, olha lá! Eu vou soltar o macaco um pouquinho. Atenção que a transformação vem lentamente. Ela vem do meu íntimo cá fora. Tá se transformando já! Galinha! Galinha! Gente! Ai, tá me pegando! O que falou, Galinha? O que falou? Galinha! Só pra ele, tá? Chegando todo mundo! Se a gente demorasse um pouquinho mais pra te ficar, eu morro! Gente, galera, gratificação! Valeu, hein! Ó, vai pro YouTube, hein! Vai pro YouTube, hein! Vai pro YouTube! Ai! Pega pra mim! Eita! Pega pra mim! Tá sufogado, velho! E aí, pessoal! Tudo bem? Oi, oi! E aí, oi! E aí, oi! E aí? Peraí, peraí! Peraí! E aí? Ó! Eu vou fazer uma mímica! Vou soltar o macaco, que eu to encerca. Vamos ver que vai acertar primeiro, hein! Passei anos estudando esses movimentos para chegar nesse grau de mímica, então nós vamos nós. Vai começar de baixo para cima. Opa! 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 Muito obrigado pela participação. Valeu! Agora dá para todo mundo. Agora vem a dancinha do Tik Tok. É, aqui. 7 e 8. Opa! Excelente coordenação motora. Beleza? Deu, deu. Vamos fazer um zoom. Deu. Mais um. Mais um. Último ensaio, hein? Aí o DJ vai soltar o som. A DJ, olha lá. 7 e 8. Tá melhorando. Não! O do 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 do. Não, vai porque corre! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Não! Eu tenho que ir! Lá lá! DJ, cadê o som? Deu som? Olha lá! Desceu, desceu! Ai, que vergonha! Vai pegar um celular de vocês aqui! Gente, muito obrigado pela simpatia de vocês! Só que eu não vou conseguir subir aí não, tá? Oi! Opa, pode filmar! Se quiser filmar até a minha banquinha, eu nem li! Filma tudo! Filma aqui, tem que só filmar ele! Olha o que eu quero nisso! Vamos passar vergonha! Vamos passar vergonha! Vamos passar vergonha! Todo mundo conhece TikTok aqui? Sim! Já dançou? Sim! Olha a cara do TikTok aí! Mico maior que esse! Você viu a nossa dancinha ali? Eu vi aqui! Não, mas eu vi vocês passando lá do outro lado! Vem cá, não vai ter mais dancinha não! Pode ficar tranquilo! Mudou, mudou! Depois dessa! Eu já apago o mico pra dançar! Eu posso pra dançar não ia! Olha lá, vamos ver se vocês acertem! Aí é só mimica, tá? Ela vai passar vergonha no nosso lugar! Seguinte gente! Oh! Cadê meu chocolate? Não sei! Perdi meu chocolate! Perdi meu queridinho! Ninguém mandou não cuidar do chocolate! Caraca! Perdi meu chocolate! Vai! Seguinte! Eu vou fazer uma mimica que eu estou batre anos estudando ela pra fazer! E ela vem de dentro pra fora! Entendeu, né? Então vai comer! É de gino, não? Não, não! Olha! Quem erra a mimica vai fazer no meu lugar! Não, brincando! Ai, meu marido caiu! Não, tô brincando! Vamos lá, hein? Olha só a performance! Tá dançando funk! É funkeira, é funkeira! É funkeira! Imagina que isso aqui promove! É que eu não tenho rumo! Que isso? É um dinossauro! Tirassara! É um papo ali! Aeeeee! Que isso é chão! É bom pra dar certo rápido! Que a gente faz a burra! Ah! Você ganhou chocolate, mas eu perdi meu chocolate! Vai ser cebalinho! Eu aceito o pacote também no linho! André, André! André! Valeu, obrigado! Tchau, tchau! Vamos para a competição agora! Aquele casal! E aí, pessoal! Tudo bem? Que medo! Você não dorme de palhaço? Você já não sabe de que toque? Fez de ir a vergonha que não é pra solar, né? Beleza? Dá a mão! Ali, ó, mano! Olha todo mundo! Aqui! O casal também, ó! Nem cheguei no... Aqui, um medo! Distanciamento social, medo! Aêêê, eu não me encher! Cai o nariz! Isso cai! Ah, meu meu, pede o nariz! O quê? O jogo de terror vale até as assustadoras! Valeu, você é assustador e jogo de terror, mas eu não sou assustador? Eu sou assustador! Eu sou assustador! Eu tô muito pesado! Ajudei macaca! A macaca é ela! Ai que susto! Quer ver que a mulher tem que aprender? Eu vou passar rasteira! Você vê que me devolve? Vai jogando ela! Fica exata! Essas bolas são praticamente... E vai conseguindo sem dúvida! Vamos ganhar uma medalha! Uma tonelada de bola! Tá vendo? Se eu não fosse você, eu tava ferrado! Tá vendo? Se não fosse ela, você não tinha que servir! Não, você ia conseguir! Eu saí de casa hoje pra matar, tá vendo? Tá vendo? Tava bem nervosa! Tava bem nervosa! E a parceira, mano, álcool gel, gente. Obrigado. Eu vou fazer a dancinha de TikTok mais, mas tem que passar vergonha, não é esse negócio? Tem que ser bem esquisito, gente tem mesmo. Ah, eu não sei dançar. Melhor ainda. Se a pessoa não sabe dançar, melhor ainda. Quem, quem, quem? Vamos lá. Ó, você fica fazendo TikTok, você também fica fazendo. Vamos, gente. Vamos, amor. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. É facinho. Vamos também. Essa é conhecida. Essa é conhecida. É conhecida e bem fácil. Ele vai mostrar. Bem legal. Essa daqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, o mais engraçado é o sonho. E aí sai, vai lá. Câmera, ó. Peraí que eu tô arrumando ali. Eu perdi meu chocolate. Ele perdeu chocolate. Vai ser assim, ó. Vai lá, ó. Tá aí na frente. Ai, que merda. É verdade. Vai ficar triste. Vai ficar triste. Vai ficar amigo. Vai, olha aqui. Vai ficar amigo, tem que ficar com o macaco, velho. Vai ficar de boa aí? Ah, ali, ó. É. Vai, vai aqui, ó. Um, dois, três. Tã-rã-tã. Tã-rã-tã. Pã-pã-pã. Pã-rã-pã. 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 Agora, ó. Os dois, ombrinho, pra cima. Ele faz qualquer coisinha. Ah, meu Deus. Ae, meu Deus. Ae, meu Deus. Beleza. Vai. Primeiro ensaio. A gente vai fazer quatro ensaios, ó. De novo, ó. Ó, ó. Musiquinha aí, ó. . . . . . . . . E aí E aí Se enxergam a cantora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem mesmo, vem Vem, vem, vem Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado, hein? Obrigado. Tá, mas eu vou filmar de lá pra cá, tá? Eu vou filmar de lá pra cá. Não vai aparecer. Vai sim, filma ela, você vê. Aqui dentro, aqui dentro. Pessoal, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma dancinha com nós? Vai ser muito legal fazer uma dancinha. A gente já divulga vocês. Gente, a gente vai dançar com elas, viu? A macaca ficou feliz. Oi, quem quer dinheiro? Ali, ó. Pra lá? É, ali a gente fez as boas. Vou fazer perto da boana pra ficar bem bonito aqui, ó. Deixa eu pôr a trena. Ó, é assim, ó. Vou passar a coreografia pra vocês, quer ver? Eu só vou fazer porque eu tô de máscara e de óculos. Eu também. Se eu tivesse caralho, eu também ia passar. Eu só vou fazer porque hoje eu tô com a macaca. Vai lá, eu vou fazer a dancinha. Vem, calô, vem, calô. Vem, calô, vem, calô. Calô, você vai lembrar de mim? Vem, calô, vem. Tá lembrar de mim? Não, eu também não. Vem, calô, vem. Vem, calô, vem. Vem, calô, vai fazer a dancinha. Calô, calô, vai fazer a dancinha. Vai, calô, ó. É assim, ó. É facinho. É assim, ó. É assim, ó. Vai lá, vai lá. Não tá errado, hein? Vai, calô, também. Vai, vai. Vai, vai. Agora. Agora, hein, gente? Vamos lá, hein? Eu vou dar uma entradinha ali, Fabi. Vamos comprar a bola da Neia, que hoje a Neia tá com a macaca. Vamos comprar a bola da Neia. Vamos comprar a super promoção. Um é dez, duas é quinze. 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 E a bola da Neia, ó. Tudo que entra, sai, meu filho. Tá aí primeiro, primeiro crianças e grávidas e idosos. E vai lá cá. Agora... Ih! Nasceu! Ih! Nasceu! Para! Nasceu! Nasceu! Pelo menos não perdi o nariz dessa vez. Nasceu! Nasceu! Caiu! Ah! Meu chocolate! Ah! 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 Caiu tudo! Mostrei minha careca! Ah! Na verdade, ele é que foi tipo na posse. Mentira! Meu Deus! Eu tava... Perdi meu celular. Ah, eu morro. Gente, valeu, hein? Olha, tem umas nervosas aqui. Tá vendo? Tem máscara da palhaça aqui! Que vergonha! Compre sua máscara aqui. Coronavírus, proteja-se. Queridos, não vai acabar a palhaça. Não acredito. Até o Capitão América dançou... KKKKK. Vamos fazer uma dança com nós? Vamos. Vamos. Sete e oito. Vai! Solta só, Didi! Vai ali que tá sol... Aqui, aqui. Vamos solta. Vai, vai. Espera aí A macaca vai segurar o martelo Não dá nada não É isso aí galera, por hoje foi isso Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação Valeu! E aí E aí